Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Beleza, mano? Tamo junto aí. Sejam todos bem-vindos, quem tá assistindo agora. Rapaziada, é o seguinte. Hoje a gente vai fazer um desafio aqui. A gente vai fazer uma paradinha bem louca. Esse helicóptero tá me atrapalhando, esse helicóptero aqui, mano. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Pak, beleza? Eu sou o bichão aí que sai soltando tempo pela cidade. Tá de boa. Deixa o likezão no vídeo aí, mano. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Vamos bater 2 milhões, pode crer. O canal do GR, mano. O Ted Snow, que deu a ideia do vídeo, beleza? Vai tá aqui na descrição. Esse é o GR, esse daí é o GR, mano. Beleza? Então passem lá. Olha a boca dele mexendo, falou alguma coisa assim, falou alguma coisa assim. Caralho, que loucura, mano. Na moral, passem lá no canal desse, se inscreva, beleza? E hoje, galera, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver quantas pessoas essa plataforma de vidro aguenta, beleza, mano? E olha a altura que a gente tá, hein, mano? Olha a altura que a gente tá. Então comenta aqui embaixo, mano. Quantas pessoas você acha que a plataforma de vidro aguenta? Pode crer? Quanto com todos vocês, tamo junto, só vamo, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Olha mano, olha Tô dando os passos, beleza Uma pessoazinha só, Homem-Aranha, magrinho Homem-Aranha, fitness Pode crer, e olha a altura da parada Eu tô no prédio mais alto da cidade Então daí você já vê, né mano Olha o tanto Olha isso aqui, velho Caraca, mano Dá muito medo, dá muito medo Porque, velho, é muito alto Isso aqui não é pouco alto, não é muito alto Se liga Aqui já acabou o vidro Aê mano, teria a moral de fazer isso aqui na vida real? Dar uns passinhos assim na plataforma de vidro? É óbvio que não, né Claro que não, meu chegado E o Homem-Aranha tá aí, andando normalmente de boa Na lagoa, beleza E eu vou spawnar as pessoas aqui, mano Vou spawnar as pessoas aqui E eu quero ver, mano Se a plataforma de vidro vai aguentar Porque isso aqui quebra, tá galera Como vocês podem ver, ó Tem um pedaço aqui quebrado, ó Que eu tinha spawnado da primeira vez Quebrou, aí eu spawnei por cima dele Tá aqui, ó O pedaço quebrado Mas agora a gente vai spawnar os personagens E eu quero ver se vocês acertaram Se vocês comentaram aí, mano Eu quero ver se vocês acertaram, beleza Eu vou spawnando, eu não quero nem saber, mano Deixa eu spawnar lá pra frente primeiro Porque sem quebrá-la a gente vai usando Tipo, voltando Pode crer Ô, Jerry Chuta aí, mano Na sua cabeça Na sua cabeça Chuta aí Quantos personagens você acha Que essa plataforma aguenta, mano O vidro Aguenta sem quebrar Eu, Jerry Eu acredito que sejam uns 15 O Tony falou pra mim que é uns 10 Tony, Tony Deixa eu ver na live, mano JV Play Games falou que é 30, 40 ou 20 Pô, era um... 30, 40 ou 20 Ele falou O Moleque Game falou que é 13 pessoas Não sei, mano Vamos ver aqui agora Eu já vou começar spawnando, ó Uma pessoa deu de boa, né Como vocês... Ih, maluco Nenhuma Se matou, você viu Pulou lá embaixo, mano Tu incide Deixa eu vir aqui, ó Deixa eu spawnar de novo Porque o personagem é doido, mano Aí, ó Uma pessoa deu Pode se matar também Ih, desgrama Para de se matar, miséria Aqui, ó Uma Duas Três Uma Caraca, mano Na moral Deixa eu... Desgrama Não se mata, não Ih, filha da mãe Você tá se matando, viado Deixa eu colocar a Follum aqui, ó Pra ela me seguir Ela não vai... Não vai pular lá embaixo, não Deixa eu ver aqui, ó Uma Duas Pulou mesmo assim Por que que essas miseráveis Tão pulando lá embaixo, mano? Bagulho muito louco, mano Deixa eu... Eita Ai, caraca Caraca, mano Elas deram o pulo, viado No bagulho Beleza Ficou parada Ficou parada Duas pessoas até agora Três Beleza Quatro Caraca, mano Eu tô de saco cheio De esse pessoal Indo embora, velho Quatro deu até agora, mano Graças a Deus Olha isso aí, ó Olha isso aí, ó Vou spawnar um monte Não quero nem saber Vou spawnar um monte Não quero nem saber, mano Nossa, velho Eu nem sei quantos que tinha, mano Se a galera viu aí, mano Comentem aí Porque eu nem sei quantos que tinha Dá pausa no vídeo E comenta Porque, velho Eu spawnei bastante ali Eu acho que Você spawna umas 20 Será, mano? Que eram umas 20 Quebrou? Quebrou Quebrou, quebrou Quebrou a última plataforma ali, mano Por isso que eu spawnei ali Pra poder voltar, tá ligado? Vamos aqui, ó Olha aí, ó Ó, ó, ó Nossa, mano Agora eu acho que dá pra pausar o vídeo e ver, mano Não foda que as... Teve umas que ficaram ali, mano Ficaram ali mesmo assim, tá ligado? Você tá conseguindo ver isso aí? Olha só que loucura, mano Que parada bugada, mano Os pessoal ficaram ali mesmo assim, mano Deixa eu vir aqui, ó Vou spawnar mais aqui, beleza? Deixa eu colocar isso aqui pra... Vamos ver aqui, ó Eita, mano Eita, caraca, mano Eu não tô conseguindo contar, galera Eu não tô conseguindo contar Se a galera da live tiver conseguindo contar Faça o favor de me avisar, mano Beleza? Três, três já deu Três já deu Três já deu, mano Vamos ver aqui, velho, ó Será que leva todo mundo, mano? Será que leva todo mundo, Jair? Se tipo assim, se cair, se cair, tipo quebrar Será que leva todo mundo? Porque aquela hora ficou... Eu acho que pelo menos vai ficar umas duas, três E desgrama, mano Para de se matar, cambada de doida Beleza, quatro Spawnei quatro aqui Vai, 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 vai O negócio aqui é muito longe, velho Aí, ó Faltou uma aqui Sobrou uma aqui As outras se mataram As outras se mataram As outras se mataram, mano Vamos ver, vamos ver Vamos ver Eita, caramba Eita, caramba Eita, caramba O negócio vai ser brabo aqui, hein Nossa, caiu Caiu, caiu, caiu Beleza, beleza, beleza Vai, 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 vai Beleza, consegui Consegui colocar geral aqui, mano Ó, tá de boa Vamos ver quantos que tem? Cinco Ali na ponta Mais cinco Dez, onze Tem onze, mano Tem onze Agora o bagulho vai ser doido, mano Agora que vai ser doido Será que a gente consegue colocar mais do que onze? Vamos ver aqui, mano E vamos tentar pular Vamos fazer logo de cara, mano Eita, power range vermelho agora Vou colocar sabe o que, ô, Gé? Você já sabe, né, mano Vou colocar aqui, ó O personagem mais pesado do negócio aqui, do jogo Beleza? Mas tem o outro também Não, mas esse aqui é melhor Porque o outro é muito doidão Das ideias Olha só Quem vai pisar aqui em cima, mano Eita, mano Esse aí é brabo, mano Chega aqui Coloca o no slow aí E vem aqui perto de mim, aqui, ó Chega aí, chega aí, chega aí Tá vendo? Vai ser agora, hein, mano Vem aqui Sobe mais, sobe mais, sobe mais Tá vendo aqui? Esse vidro da ponta Tenta, tenta cair em cima dele Vamos dessa altura aqui, ó Essa altura aqui Não, aqui onde eu tô aqui, ó Dessa altura aqui Eu acho que vai ser melhor Tá ligado? Vai ser melhor Isso Agora vai, vai pro mais da ponta Vai pro mais da ponta Um, dois, três E já Nossa Nossa, o seu quebrou O meu não quebrou Você acredita? Caraca, doido Que loucura, não O Hulk vai ter Não é possível, mano Não é possível, mano Deixa eu ver aqui, ó Ó, ó, ó Eita, ele quebrou Ele quebrou Mas só que Véi Essas personagens Elas tão com muita sorte Só não tá quebrando os dela, viado Ó, eu vou ser sincero pra você Eu acho que tem o Hulk aí Que é mais pra zaga Não, mas esse aí é tudo bugado Aqui, ó Ó, ó, ó Eita Olha aí Que cambado de gente sortuda Não tá quebrando, viado Tá quebrando só a beiradinha Deixa eu vir aqui assim, ó Agora vai ter que Agora vai ter que Agora vai ter que Quebrar, mano Agora vai ter que quebrar Eita Mano, tá passando Mano, tá passando muito Tá passando muito em volta, mano Agora quebrou Agora quebrou Só que elas tão ali, mano Flutuando, tá ligado? O que eu tente de novo? Oi? O que eu tente de novo? Quer que eu tente? É, o que eu tente de novo? Pode tentar, mano Olha o tanto de gente aqui embaixo Olha o tanto de gente aqui embaixo, mano Tudo no celular Tá social, hein Quebrei Caralho, mano Olha o tanto de gente Por que que não morre, né? Que mentira Olha o tanto de gente aqui embaixo, mano Olha o tanto de gente aqui embaixo, mano Legenda por Sônia Ruberti